E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Acho que me encontrei com um cantor em outro plano. Que cantor? Agora fiquei curiosa? Duvido que ela vai falar aqui, mas vamos lá. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Hoje eu venho aqui relatar a vocês algo que me ocorreu em meio à pandemia. Foi algo bem louco. Quem me lembrou de mandar esse relato pra você, Ana, foi a minha irmã. Ontem, dia 12 de junho de 2022, nós estávamos na casa da minha mãe e lembramos desse ocorrido. Aí ela disse, olha, você podia mandar pra Ana ler no canal Assombrado. Pois bem, então, aqui estamos. Hoje, dia 13 de junho, 13 de junho de 2022. Então, ela enviou dia 13 esse relato aqui, ó. Não haverá nomes e se houver, eu vou mudar. Estarão trocados. Só vou dizer que esse cantor que eu citei no título é brasileiro. Eu não vou me identificar de nenhuma forma, então bora pro relato. Beleza, tranquilinho. Ana, eu não tenho religião alguma. Porém, sempre gostei de ler a Bíblia. E certa noite, depois da minha filha, que na época tinha por volta de uns sete meses, depois dela dormir, eu tomei um banho, coloquei um bolo no forno. Então, coloquei o celular pra... pra... pra tocar o alarme, né, na hora de tirar o bolo do forno. Sentei na cama e empilhei os travesseiros na parede, pois eu havia tirado a cabeceira da cama, que estava com os parafusos folgados, pro meu marido apertar quando ele chegasse do trabalho. Então, me encostei nos travesseiros, peguei a Bíblia e comecei a ler. Eu estava tão cansada que acabei adormecendo. Aí, eu comecei a sonhar. Nesse sonho, eu saí de uma luz forte e branca e eu estava exatamente como eu estava. Só que de vestido... é, eu estava exatamente do jeito que eu estava. De vestido longo e florido, com os meus óculos, pois eu uso óculos de grau, e cabelos soltos e úmidos. Eu estava em um lugar que parecia ser acinzentado. Ventava bastante e tinha árvores e flores por todo o lugar. E um gramado bem verde e lindo. Havia ali umas sete crianças brincando com uma bola. Os meninos estavam descalços, com camisas de botões brancas e shorts jeans, um pouco acima do joelho. As meninas estavam de vestido azul claro e um pouco acima do joelho também. E todas aquelas crianças aparentavam ter entre sete e dez anos de idade. Elas começaram a me olhar com muita curiosidade. Vieram até mim e pegavam na barra do meu vestido, diziam que os meus óculos e os meus cabelos eram bonitos. Aí uma das crianças perguntou, Moça, você veio do mesmo lugar que aquele moço veio? Aí eu perguntei, Que moço? E o menino respondeu, Aquele que foi pra ponte. O menino me mostrou onde era a ponte e eu fui até lá. Era uma pequena ponte que ficava em um pequeno lago. Quando cheguei, eu vi o cantor, que vou chamar aqui de Marcos, tá? O nome totalmente fictício. Vou chamar o cantor aqui de Marcos. Eu vi esse cantor lá. Eu não acreditei. Aquilo era muito louco. Ele estava de camiseta regata preta e uma calça de moletom cinza. Aí ele se virou e disse, Oi, quem é você? E eu disse, Meu nome é fulana. E ele, Você sabe quem eu sou? Porque aqui essas crianças não sabem quem sou eu. Nem sei como que eu cheguei aqui. Nem sei como voltar também. Eu acho que eu estou sonhando. Aí eu disse, Sim, eu sei quem você é. Nós viemos do mesmo lugar. E se isso for um sonho, você está no meu sonho. Aí ele disse, Não? Você que está no meu sonho. E se não se importa, eu quero acordar agora, porque isso aqui já está meio doido. Nesse instante, eu comecei a ouvir o alarme do meu celular. Aí ele disse, Que som é esse? E eu falei, Ah, é o meu alarme. Eu tenho que acordar agora. E eu saí correndo, voltando pelo mesmo caminho que eu havia percorrido para chegar até aquela ponte. Só que as crianças não estavam mais lá. Aí eu olhei para trás, e o cantor, o Marcos, estava me seguindo, como se ele quisesse ver para onde eu estava indo. Passei por aquela mesma luz e acordei como se eu tivesse levado um susto, sabe? Derrubando a minha Bíblia no chão. Aí eu levantei com aquela dúvida, se aquilo havia sido mesmo apenas um sonho. Apaguei... Desliguei o forno do fogão, lavei o meu rosto e fiquei pensando naquilo. Quando o meu marido chegou, eu contei a ele. E ele ficou meio tipo, Como assim você sonhou com o cara? Ana, eu fiquei envergonhada, sabe? Mas eu expliquei... Expliquei ao meu marido que eu acreditava que aquilo não tinha sido um sonho qualquer. Ele ficou meio encucado, mas tudo bem. Ele também achou estranho. Até porque é um cantor que não ouvíamos com tanta frequência. Quem tinha mais o costume de ouvi-lo era minha irmã, que é exatamente o estilo de música que ela curte, mas não o nosso. Então, eu mandei mensagens de áudio no WhatsApp contando tudo pra minha irmã, que fez a maior zoação comigo, né? Dizendo... Nada! Você tá aí criando fanfic aí na sua cabeça! Ana, eu fiquei chateada com ela e fui dormir. Passou alguns dias e eu tava na cozinha de casa. Na verdade, eu estava na cozinha da casa da minha mãe. Estava eu, minha irmã, minha mãe, meu marido e a minha bebê. E eu tava fazendo uns bijus, é isso? Bijus? Pra gente jantar. Minha irmã tava assistindo uma live desse exato cantor no Instagram e era uma live onde ele respondia perguntas dos fãs e tal. Aí um fã fez uma pergunta lá que eu nem lembro qual foi e aí ele respondeu a pergunta e disse assim Ah, por falar em sonho, Há uns dias atrás eu sonhei que eu tava num lugar bonito aí tinha umas crianças lá brincando e eu perguntava a essas crianças como que eu saía de lá e as crianças falavam que era pela luz mas eu não achava essa luz aí eu cheguei numa ponte e de repente apareceu uma moça de vestido longo cheio de flores e essa moça usava óculos aí eu conversava com ela eu não lembro o que eu falava pra ela eu só lembro que eu ouvi um som de alguma coisa e aí ela saiu correndo e eu fui atrás dela ela passou numa luz e quando eu passei por aquela mesma luz eu acordei Gente! Ele relatou isso na live era ela Ana nesse momento se fez um silêncio na cozinha a minha irmã olhava pro meu marido meu marido olhava pra ela de volta e cada um mais perplexo que o outro eu nem preciso falar como eu fiquei, né? aí a minha irmã disse tá repreendido se você não tivesse me contado isso uns dias atrás eu jamais ia acreditar se você viesse me contar isso depois menina, tô passada aí o meu marido riu de nervoso e disse você podia procurar um lugar pra saber direito o que é que foi isso que aconteceu eu nunca vi isso acontecer a pessoa se encontra com outra em outro plano e ainda mais alguém que nem conhece você isso não pode ter sido um sonho, não isso tá muito estranho olha, a essa altura minha mãe não tava entendendo é nada aí eu contei pra ela que acreditou, é claro além do mais, tinha minha irmã ali e o meu marido que estavam de prova pois eu havia contado esse sonho entre aspas alguns dias antes do cantor relatar o mesmo sonho na live dele bom, depois disso eu nunca contei isso pra ninguém pois com certeza ninguém ia acreditar e diria que eu estaria inventando isso pra ganhar crédito em cima do sonho do rapaz um fato que eu achei curioso foi o dele não lembrar o que ele conversou comigo lá nesse sonho e também o porquê dele não lembrar o caminho pra voltar e acordar porém aqui fica a pergunta que a minha irmã me fez ao tocarmos nesse assunto será que se ele ver você ele se lembra que você é a moça desse suposto sonho que ele teve? bom Ana esse foi o meu relato algumas pessoas vão desdenhar fazer piadinhas nos comentários não vão acreditar porém eu lhe envio porém eu envio o relato em consideração a você muito obrigada ao seu trabalho e do Matheus e em consideração ao seu canal que eu admiro muito beijos agora é só pra mim dá licença ok bom interessante e eu já já vi relatos aqui de sonhos mas de pessoas que se conhecem pessoas conectadas assim digamos né que tiveram parece que um encontro dentro do mesmo sonho mas tipo casal de namorados até mãe neto e avó essas coisas sabe que tiveram um encontro num sonho ou num astral mas que estavam vivos sabe mas assim de duas pessoas nada a ver e outra com uma confirmação dessa ele contar lá a mesma coisa que você contou aqui que você sonhou será que foi por um acaso é um lugar que talvez a gente só é sugado pra um canto vai pra um lado de lá e você fala mas onde que eu tô por que que eu vim pra cá e de repente poderia ser qualquer outra pessoa mas coincidiu dos dois estarem no mesmo lugar será que tinha um motivo que vocês esqueceram que foi apagado da memória pra estar nesse lugar e só lembra de um pedaço ai vou espirrar oh perdão meu espirro de leide me desculpe mas assim parece que quando a gente espirra assim a gente espirra melhor né do que ficar assim 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 então já vai no regaço me desculpe mas continuando então ai gente deve ter alguma coisa que me dá alergia é muito interessante ai agora eu queria falar com o cantor meu amigo você teve um sonho muito interessante não é alguém ai já passou por uma situação dessa eu não duvido não eu acredito sim que isso pode ter acontecido agora a ligação que tem se tem alguma ai não sei mas eu nunca vi assim um relato de realmente de um confirmar pra cá outro pra cá de pessoas que nunca se viram né muito interessante deixem os seus comentários com respeito por favor e se alguém já passou por essa experiência manda o relato pra gente vai saber se não teve gente que sonhou com alguém ah eu sonhei com uma moça assim assim tava em tal lugar mas quando que você vai saber a confirmação se essa moça mora lá nos confins ela ficou sabendo porque ele é famoso e ele falou numa live pra milhares milhões de pessoas sei lá né então aí deu pra ela confirmar agora quantas pessoas a gente mesmo eu viro e mexo o sonho com o que eu nunca vi na vida que tá converso tô num barzinho alguma coisa assim no sonho tô andando na rua tem uma galera aqui sei lá às vezes é só o sonho mesmo mas e se não for se eu tiver mas o lugar também é estranho né não era na rua nada era um lugar bonito uma grama uma ponte as crianças com roupas iguais essas roupas azul claro camisa branca não sei o que essas crianças então era um lugar diferente também parece um pouco especial digamos assim não é da rua do sonho no bar do sonho né mas o que eu quero dizer assim então e se a gente sonhou com alguém e na verdade é se alguém existe em algum lugar do mundo mesmo e a gente compartilhou o mesmo sonho mas nunca vai saber eu já sonhei eu tava falando inglês na Alemanha eu tava na Alemanha aí eu tava na neve me divertindo porque eu falei gente eu tô na neve e aí tinha um pessoal lá uns alemães que queria que a gente fosse embora e aí eu tentava perguntar pra eles se eles falavam inglês porque eu não falava alemão eu falava inglês aí eu tentava saber e eu queria e eu lembro de eu falando inglês pra eles que eu só queria ver a neve é só isso e eu já ia embora só isso só queria ver a neve e eles bravos querendo que a gente fosse embora só que era sete além da Alemanha aí não sei mas será que realmente a gente não se encontrou em algum lugar vá saber gente eu acho que sonho é uma ai gente cala a boca né já tô falando muito aqui é uma chance que a gente tem de de ir pra outros lugares realmente né não é só alguma coisa do nosso subconsciente é também não vou dizer que não existe isso daí que é tudo tudo viagem astral não mas tem muita coisa que acho que é assim deixem suas experiências contem o que aconteceu com vocês comentem e a gente se vê no próximo relato beijos me conta gostou do relato então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo sempre com respeito por favor além do like é claro e aí